A terceira turma do STJ manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que negou o pedido de indenização por danos morais e materiais à autora de novelas Glória Pérez por causa de uma reportagem exibida pela Rede Record sobre o assassinato de sua filha, a atriz Daniela Pérez, ocorrido em 1992. A reportagem vinculada em 2012 entrevistou Guilherme de Pádua, condenado pelo homicídio de Daniela. Para a novelista, o objetivo da reportagem foi meramente especulativo e com claro objetivo de conseguir lucro. Segundo a defesa de Glória Pérez, houve a divulgação de imagens privadas sem autorização e sem qualquer contexto com a notícia. No STJ, por maioria dos votos, os ministros entenderam que nesse caso não cabe indenização por publicação não autorizada de imagem de pessoa, por se tratar de fato histórico de repercussão social. Além disso, os ministros observaram que a Justiça Estadual concluiu que a reportagem não extrapolou o direito de informar, não ofendeu a imagem da vítima, nem explorou comercialmente os fatos.